Coisas esotéricas Te amar, te amar Sentimento louco, um amor bem profundo Acho que vou desligar desse sentido Antes que enlouqueça esse meu coração A minha cabeça está virada Ando feito louco na madrugada Na procura de um ano alguém para chorar Só por seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, um amor bem profundo Acho que vou desligar desse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração Coisas esotéricas e passam na cabeça Vou logo um riso antes que eu me esqueça Coisas bem malucas como te amar, te amar, te amar Sentimento louco, um amor bem profundo Acho que vou desligar desse sentido Antes que enlouqueça esse meu coração A minha cabeça está virada Ando feito louco na madrugada A procura de um ano alguém para chorar Só por seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, um amor bem profundo Acho que vou desligar desse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração Oh, 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 oh So, oh, 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 oh So, oh, 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 oh O que é isso?